Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece toda quarta-feira às 19h, então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão nos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives. Vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Beleza? Olha só, a figura mostra um polígono regular de 10 lados com centro O. Qual é a medida do ângulo A? Então essa daqui é uma questão relativamente tranquila, né? Talvez demararem um pouquinho para quebrar a cabeça, entender e tal. Mas o que a gente tem aí? Um polígono que a gente sabe que tem 10 lados, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode completar aqui um triângulo, para a gente começar. Deixa eu tentar usar aqui a ferramenta para ficar certinho, mas para que essa ferramenta não funcione tão bem. Vamos tentar, né? Pelo menos. É, ficou mais ou menos. Então a gente pode completar esse triângulo aí, certo? E aí a gente tem um triângulo aqui, isósceles, né? Esse lado é igual a esse. Então o nosso ângulo aqui vai ser igual ao ângulo A lá. Então aqui a gente tem três ângulos. O ângulo A, né? E esse ângulo beta aqui, que eu vou chamar de beta. Vamos dizer assim. Lucas, como que eu vou achar esse ângulo beta? O que a gente pode fazer para encontrar esse ângulo beta? Completar os outros ângulos aqui, ó. Se eu pego aqui os outros segmentos e levo até o O, então nesse ângulo aí a gente tem quatro segmentos, né? A gente tem quatro ângulos aqui. Tem um, dois, três e quatro, né? Vou fazer até de outra cu aqui, ó. Então aqui a gente tem esse pedacinho aqui. Um, dois, três e quatro, certo? Então esse ângulo aí é quatro. Quatro de quê, Lucas? Olha só, se a gente completasse todos os outros triângulos possíveis aí, a gente teria aqui, ó. Vamos completar aqui. Então a gente já tinha quatro, né? Cinco, seis, sete, oito. E aí o último aqui já era o nove e dez. Então aqueles quatro lá de cima vai ser quatro de dez, certo? Então quatro décimos. Quatro décimos de quê? Quando a gente tem um ângulo total, né? De um círculo. Quando a gente considera que um ângulo de um círculo, o giro, né? Essa volta é 360. Então aquele ângulo lá que tem quatro segmentos, né? Quatro ângulos menores, ele vai ser quatro décimos de 360, certo? Quando a gente multiplica aí quatro décimos de 360, vai ser a mesma coisa que quatro, e aqui a gente pode simplificar, né? Quatro vezes 36. Quatro vezes 36 é igual a 144. Então deixa eu apagar aqui várias... Vou apagar quase tudo aqui. Para não poluir a nossa imagem, né? Então olha só. A gente tem esse ângulo A ali. Esse ângulo aqui vai ser o A. E agora a gente achou a informação que esse ângulo aqui vai ser igual a 144. Agora ficou fácil. Por quê? A gente tem um triângulo, e a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que ser igual a 180, certo? E aí a gente já tem a soma de um ângulo, e os outros dois ângulos são iguais. Então olha só. A nossa soma aqui tem que ser o seguinte. Os dois ângulos A mais esse 144 tem que ser igual a 180. Então agora a gente cai numa equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau é uma das coisas mais importantes da matemática, né? A gente está numa questão que inicialmente a gente não faz ideia que vai precisar do aprendizado de equação do primeiro grau. Aí, do nada, a gente cai na equação do primeiro grau. Então a gente resolve como isso daqui. 2A se insola, né? 144 que vai para o outro lado, digamos assim, como menos 144. 180 menos 144 é igual a 36. 36. Se 2A é igual a 36, 1A vai ser igual a metade 36. A metade 36 é igual a 18 graus. Então o valor de A, que é aquele que a questão queria e pediu, é igual a 18, é igual a nossa alternativa letra B. Certo? Bom, pessoal, então esse foi o nosso recorte aí, resolvendo a questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live a gente resolve aí cerca de 9 questões por live. Você também pode, mais uma vez, né? Te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de 20 lives, né? E aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, ou quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo.